Samba, ioiô, samba, iaiá Clementina é rainha De Jesus e a luz No clarão do luar Com a mocidade alegre a cantar Samba, ioiô, samba, iaiá Clementina é rainha De Jesus e a luz No clarão do luar Com a mocidade alegre a cantar O canto da mula de coroa Encanto que dá voz a cor Cada vez tá redondo o jardim Adições que florescem na flor Tem que o sangue bota o guerreiro Vida negra se importa a estratégia Nas ladeiras da vida querida Oswaldo Cruz Madureira Quanto a candura no palco a sambar Mostra negrão sonho a buscar E tem feitiço em seu dom Com cheiro de feijão Rosa mais negra diga o meu coração Quanto a candura no palco a sambar Mostra negrão sonho a buscar E tem feitiço em seu dom Com cheiro de feijão Rosa mais negra diga o meu coração Cadê? 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 Cadê você? Em bala e... Badeia! Badeia é hora Cátibiro já acabou Só pedimos pra te amar Ser marinheiro do seu mar Cozer minha alma vel do seu axé Querer! Querer! Que honra amor A Samba, a Argentina é a rainha Diz Jesus, minha luz, o clarão do amor Como cidade alegre a cantar O canto da lula é boa É tanto que dá voz a cor Ela habita redondo o jardim Tradições que florescem na flor Reis do sangue, reis do sangue, barco guerreiro Vida negra de mortas da negra Essa negra vida que erria Os mal do cruz, madureira Conta a clandura no palco, uma samba Mostra a negra, um sonho a buscar E tem verdes e sismão, com cheiro de feijão Mostra mais negra, diga o meu coração Conta a clandura no palco, uma samba Conta a clandura no palco, uma samba E tem verdes e sismão, com cheiro de feijão Mostra mais negra, diga o meu coração Cadê você? Vem lá, vai eu Bateia, é hora Carte pelo já acabou Só pedimos pra te amar Se espalhar e reino do seu lar Consegue a alma ao véu do seu axé Que é ler, que é ler Que é ler, que é o mal O braço da alça dos testes Brilha que é santo é mais distante Que é brilha pra eternidade Samba, ioiô, samba, iaia Preventina, é rainha De Jesus, minha luz O clarão do ar Com a mocidade e alegre a cantar Samba, ioiô, samba, iaia Preventina, é rainha De Jesus, minha luz O clarão do ar Com a mocidade e alegre a cantar Com a mocidade e alegre a cantar Com a mocidade e alegre a cantar Eu gosto assim É o som do bem Com a mocidade e alegre a cantar